Um portal na internet que faz ponte entre empresa e consumidor é o consumidor.gov.br. A plataforma ajuda a solucionar conflitos e desafogar o judiciário. Há dois anos, esta aposentada paga mensalmente taxa de um cartão de loja que não utiliza mais. Ela sempre pagou a tarifa por medo de ter o nome incluído no serviço de proteção ao crédito, caso deixasse de pagar a conta. Agora, a aposentada procurou ajuda do PROCON do Distrito Federal. Eu acredito que resolve, porque eu já tive outras ações aqui no PROCON e foi tudo bem resolvido. Então, eu acredito que eu vou resolver. Reclamações como essa que a dona Cleia veio fazer aqui no PROCON do Distrito Federal podem ser feitas pela internet. Desde 2014, o Poder Público disponibiliza a plataforma consumidor.gov.br. A ferramenta permite solucionar conflitos entre empresas e consumidores sem a necessidade da pessoa sair de casa. Para comemorar os 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulgou os resultados da plataforma. Desde que o site foi criado, em 2014, foram realizados mais de 260 mil atendimentos. O índice médio de solução dos conflitos chegou a quase 80%. O prazo médio de resposta é de seis dias e meio. Mais de 300 empresas estão credenciadas no site. Oito tribunais de justiça já reconhecem a plataforma como recurso pré-processual. Nesta sexta-feira, tomaram posse os integrantes do Comitê Gestor do Consumidor.gov.br. O órgão é composto por representantes do Ministério da Justiça, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e por empresas participantes da plataforma. Para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, o serviço contribui com a justiça. Nós temos um resultado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de que pela primeira vez nos últimos anos, eles tiveram uma diminuição de ações iniciadas com ações finalizadas. E eles imputam na área de consumidor ao êxito do projeto deles, Solução Direta Consumidor, que é feito em parceria com o consumidor.gov. Então, isso nos dá uma alegria imensa de que o consumidor.gov é sim um instrumento que diminui a judicialização dos conflitos no nosso país.